A sessão solene aconteceu no auditório da Associação Comercial de Santa Inês e contou com a participação de vários convidados. 31 deles foram homenageados com o título de cidadão honorário. Entre os que receberam esta honraria, podemos destacar o delegado regional de Santa Inês, Ederson Martins, que recebeu o título das mãos dos vereadores Ademar Machado e Breno Raposo. Acho que é muito merecedor. Ele, quando chega em Santa Inês, encontrou uma cidade acabando por uma violência imensa, que é do conhecimento de todos, e ele veio com os passos lentos, mas começou a botar em ordem em Santa Inês, já diminuiu a criminalidade e a gente tem que agradecer esse grande trabalho que ele faz com sua equipe da Polícia Civil. Para mim é mais um reconhecimento pelo trabalho, que já tem quase dois anos que eu estou à frente da regional e a gente prima pelo trabalho. Então eu acredito que esse reconhecimento foi em prol desse trabalho, que concretiza a união de toda a equipe e o apoio também da sociedade. Do vereador filho da farmácia surgiu a homenagem ao jogador Vanger Silva, que hoje leva o nome de Santa Inês para o Brasil e o mundo através do futebol. Com todo o carinho que a gente deu esse título para o Vanger, em reconhecimento por ele ser uma pessoa daqui de Santa Inês, um jogador profissional que está representando a nossa cidade, nosso Maranhão, nosso Brasil, jogando até internacionalmente, passando por seis países e vários times aqui, como o Sampaio Correia, foi campeão agora pelo CSA, então com certeza é uma pessoa merecedor. Todo jogador profissional quando recebe esse prêmio, quando é reconhecido dentro da nossa cidade, não tem palavras. Então eu estou muito feliz, agradeço de coração pelo reconhecimento, nosso querido amigo, que sempre luta pelo esporte e o reconhecimento de alguns jogadores que sempre levam o nome de nossa cidade para fora. Então comigo não é diferente, estou muito feliz, eu acho que é um prêmio mais que merecido pelo que a gente vem fazendo, levando o nome de nossa cidade, aí se muda fora da bola. Outro homenageado com o título de cidadão honorário foi o professor e poeta Paulo Rodrigues, uma das maiores referências nas artes literárias de Santa Inês e região, que é natural, de Caxias. Representa uma imensa alegria esse reconhecimento com o título de cidadão honorário de Santa Inês, tendo em vista que nós fazemos um trabalho silencioso dentro da literatura contemporânea, representando bem Santa Inês e o Vale do Pindaré com a nossa produção poética e literária. A sessão solene foi a última antes do recesso de fim de ano. A sessão solene foi a última antes do recesso de fim de ano.